Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aí, já peço que se inscrevam, deixa seu like aí E bora lá pro projetinho novo, né? Novo não, né? Eu vou... o Mustang foi o último que eu fiz aí, já tá finalizado o bichão Tô tendo uma estudada aí de fazer uma riffinha pra ele É... porque riff é uma coisa séria, né? Então tem que estudar, não adianta eu querer fazer na pressa alguma coisa pra depois dar problema, dor de cabeça pra mim E dar dor de cabeça pra quem ganhar Então tô estudando certinho pra ver se vira ou fazer uma riffa nele, né? Mas voltando aqui a Ferrari Essa Ferrari é uma 599 GTB, cara, ela era da MJX RC, né? A mesma dessas Ferraris aqui, ó Tem uma Spyder aqui, uma F430, tem uma Enzo, isso aqui é uma Galardo E ali eu tenho uma F430 GT, aquela azul Que eu tô pintando, mas eu vou refazer ela de novo Muito tempo que eu comecei E essa aqui, o que eu fiz? Tem aqui... já tenho a playlist dela aí Que eu alarguei todos os paralamas Os paralamas dela não era assim, ó Fiz paralama Race, né? Tipo um paralama meio que GT, né? Pra conseguir colocar o chassi do GT2 nela Então eu tirei as medidas E ficou bem legal, cara Ela tá arranhadinha porque no transporte arranhou Mas eu vou... eu vou pintar esse carro novamente Isso aí eu vou... fazer umas mudanças nele Então o que eu vou fazer? Isso aqui é um projeto, eu acredito que não seja um projeto tão demorado Porque a fase 1 que era carroceria eu já terminei Que era toda... montar isso aqui e tudo Tudo tem, como eu fiz isso aqui, né? Isso aqui dá pra ver, ó Tá vendo? Tudo na fibra de vidro Então... aqui estão todos os chicotes Tô recortando ainda aqui pra casar com o motor Vou deixar aqui do lado Aí o que que acontece? Isso aqui, pra quem não conhece Isso aqui é um GT2, né? É um quiosho GT2 O chassi eu mandei alongar Então é um chassi alongado O que que eu vou fazer aqui? O que que eu pretendo fazer aqui? Agora tem que fazer os cardãs Que como eu desloquei o câmbio Eu desloquei o câmbio, é isso aqui O máximo pra trás Pra quase encostar daqui, ó O motor quase encostado aqui na suspensão Tá vendo? Tá um telinho Pra o motor não ficar aqui Atrapalhando ali, ó Tá vendo, ó? Ó o quanto eu tive que cortar ali, ó Pra caber o câmbio e motor Então... Eu fiz esse deslocamento E ao fazer isso aí Eu mexi aqui na parte de... Como que fala? Na parte de... Ô meu Deus Do cardã E eu vou ter que criar esse cardã aqui também Isso aqui eu vou pegar a minha barrinha ali de alumínio Pra falar a verdade Eu não sei se alumínio vai aguentar isso daí Porque esse carro ele é muito torcudo Esse carro ele tem... Esse combo aqui é um combo 6S Esse carro aqui no GPS Ele tava dando 150km por hora Ele é um carro muito forte Então... Tipo assim, mas mesmo assim Se é um carro forte É um carro que não é pra correr Se for correr Eu... Eu recomendo comprar uma bolha de Lexan Por aqui em cima E... Andar com a bolha Porque se bater isso aqui Isso aqui é rígido Cara... Se você bater isso aqui A 50km por hora Vai quebrar tudo Você vai... Voar peça pra tudo quanto é lado Se você bater a 80km por hora Você já não vai achar muita peça Se você bater a 150km por hora Isso aqui vira pó Vai perder farol Vai perder farol que vai voar 300m Você nunca mais vai achar peça pra esse carro Então... É um carrinho aí que é só meio que pra... É um carrinho forte Mas é um carrinho só meio que pra desfilar Não é um carro pra você ficar fazendo corrida Então agora eu vou desenhar As coisas que eu preciso aqui na 3D Suportes pra fazer O casamento do... Da carroceria Com o chassi, tá? Esse chassi eu alonguei A... O entre-eixo Que é do centro desse parafuso até aqui Até o centro do último Da dianteira pra traseira Ele era, se eu não me engano Trinta e nove centímetros, né? Trezentos e noventa milímetros E agora, se eu não me engano Tô falando assim Meio que relativo Eu não tenho certeza Se eu não me engano agora É quarenta Quarenta ou quarenta e um É... Centímetros Do centro do parafuso Até o centro desse parafuso Então eu tive que alargar um pouquinho Visto que O chassi não é o mesmo, né? Eu vou pegar aqui o chassi original Só pra gente comparar Esse é o chassi original A frente A frente é essa aqui Dá pra ver que eu alonguei um pouco Ó Tá? Então eu desloquei um pouquinho O eixo pra trás Eu não lembro quanto que eu desloquei Mas eu desloquei Tá vendo? Então dá pra ver que ele é um pouquinho maior E é isso Então agora eu vou Eu vou Ó Ó o quanto teve que Jogar o parafuso E agora eu vou ter que Refazer toda a parte aqui de mecânica Instalar servo também Porque o servo não tá aqui, né? O servo Já foi Então eu vou começar a mexer Toda nessa parte de mecânica Depois que eu fizer a mecânica Eu começo a fazer os suportes Pra eu prender a carroceria em cima Carroceria eu acredito Que não vai ser presa por parafuso Por exemplo Porque Esse carro aqui A bateria dele é muito grande A bateria dele, meu É gigante Eu não tô com ela aqui em mãos Mas a bateria dele é Tipo Como se eu colocar aqui Ela vem daqui Aqui E chega nessa altura Ela é um tijolo, cara Porque a bateria 6S Ela é muito grande É 6S de 5A Então Eu tenho que fazer um carro Que a bolha encaixa aqui em cima Talvez eu vou ter que usar imã Mas aí eu tenho imã aqui de Neodimio Que é bem forte E é o que eu falei É um carrinho pra exposição Não é um carrinho pra eu ficar dando regaço Que se bater esse carro aqui Já era É PTzão, tá? Então eu vou Começar A mexer agora na parte mecânica dele E já já eu mostro os resultados Ah Aqui eu já tô com a A viga, né? Aí aqui vai ser o cardan dianteiro Já tá cortado aqui Eu vou cortar aqui agora Pra Colocar o pino Só não sei se vai aguentar o torque, né? Porque esse cardan aqui Esse carro ele é muito torcudo Ele tem muita força, cara Então pode ser que ele torça esse alumínio Ou ele quebre as pontas, né? Mas vamos fazer o teste E E achar um cardan desse tamanho aqui Tá difícil Tem que Tem que fazer na mão mesmo Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Aqui eu já fiz os dois cardans, tá? O traseiro O dianteiro Com alumínio, tá? Passei um parafuso aqui Que é mais forte Cortei depois a cabeça Então A parte de De cardan já tá feita Agora eu vou fazer a parte de Do servo da direção Servo tá instalado aqui, ó Coloquei ele meio que de lado Porque aqui fica O assoalho do carro Instalei já Esse suporte aqui Ele ficou um pouquinho Deslocado Mas ele já era deslocado No anterior, tá? No original Ele já é deslocado Um pouquinho Para o lado do Motorista, né? Lado esquerdo Então aqui eu já fiz isso Aqui também Eu já coloquei Esse aqui Isso aqui é pra evitar Que o eixo Tenha esse movimento, tá? Isso aqui é um suporte Então Ele ficou aqui Fixei aqui Só que Anteriormente No original Esse parafuso aqui Ele vem aqui Então isso aqui Essa pontinha tá aqui E esse aqui Ele vem mais pra frente Só que como eu desloquei O câmbio Pra trás Então Obviamente Não cabe lá Então o que eu fiz Eu passei uma broquinha Bem fininha Aqui, ó Atravessei Coloquei o parafuso de volta Então ficou perfeito Esse carro Tudo que eu tô fazendo aqui Se uma hora quiser voltar Pro chassi original Dá pra voltar Porque eu não tô Cortando nenhuma peça, tá? Tô praticamente usando tudo O que E o que eu não uso Por exemplo Caixa de servo Vai continuar Vai continuar junto Com as outras peças Entendeu? Então Mas não tô Porque o servo aqui Eu coloquei em um suporte Eu tinha um suporte De servo aqui De alumínio Então já foi usado Então tipo assim Toda adaptação Que eu tô fazendo nele É pra É reversível Nesse caso É reversível Então ó Tá vendo? Então praticamente Vamos falar A parte de chassi O carro já anda O carro já tá Mecanicamente pronto Agora o que Que É o próximo passo É Começar A ver carroceria Como que eu vou Assentar ela Aqui em cima E lugar Pra colocar A eletrônica dele A eletrônica Desse carro Vai ser simples Vai ser É o combo dele Que o motor Já tá aqui Mas vai vir um ESC Que provavelmente Eu posso deixar Nesse cantinho E arrumar um espaço Pra bateria dele Então Entre aspas A eletrônica Vai ser um pouco Mais tranquila A única coisa Que eu tô Apanhando aqui Pra ver onde vai ficar É a bateria Mas A gente dá Um jeitinho Aí Bom pessoal É isso Por hoje Agora só falta Eu Começar a parte Eletrônica Instalar E depois Começar a fazer Os suportes Pra casar Né Mas aí vai ser Um outro vídeo Que eu tenho Algumas coisas Que eu tenho Que fazer Aqui Eu tô com Bastante Serviço Atrasado De umas Três Pessoas Que pediram Pra eu Fazer Alguns Serviços Tem que mexer Em três carros De cliente Aqui que tem Então Não adianta Eu Mexer só nessa Aqui não Mas beleza Assim Eu vou postando Um pouquinho Por dia aí Tá bom Deixa seu like Seu comentário Se tiver dúvida Sugestão É nóis Obrigado Viu Fiquem com Deus Tchau Tchau Aí ó Fazer um teste Aí do GT2 Com o 6S Eu pra falar a verdade Eu não gosto Nem de fazer teste Assim perto Porque é muito forte Pra voar Sei lá E aí no pneu Aqui não tá colado É capaz de sair Vou até pôr Meu Meu óculos aí Vamos ver aqui O pneu já até descolou Vou jogar ele pra fora Não adianta O pneu sem colar E aqui tá descolando Também ó É muito Forte O bagulho Mano Entortou o cardan Fim Não aguentou o cardanão De alumínio Em Acabei de fazer Olha Já não Ó O cardan É maciço E eu acelerei Acelerei tipo 50% do gatilho Não dei 100% Entortou Esse cardan Não é mole Vou tentar voltar Na mão Cara Eu não consigo Voltar na mão 50% do Não volta Não volta 50% do Motor do Carro Entortou Isso aqui Igual Plástico